Fisker Ocean, acho que para falar um pouquinho desse SUV elétrico, não vale a pena citar um pouco sobre a história de Henrique Fisker, que é o criador da Fisker mesmo. Então a história dele acho que é a mais antiga, mais afastada que eu lembro. Ele é o designer do BMW Z8. Tempo depois a Ford contratou o Henrique Fisker para desenhar dois Aston Martins, porque na época a Aston Martin pertencia a Ford. Então ele acabou desenhando o DB9, que na minha opinião é um dos carros mais belos já feitos até hoje. E o V8 Vantage, né? Mas aí eu acho que chegou o momento da vida que o cara quer empreender, ter a sua marca própria. Aí mais ou menos em 2007 ele estava com a intenção de abrir a Fisker Automotive, mas nesse meio tempo ele foi contratado por Elon Musk para fazer o primeiro design do Model S. Seria o primeiro Tesla de produção em massa, que tinha aquele Roadster. Até se procurando um pouco na internet sobre, não tem muito sobre. Alguma coisa que eu sei foi por conta daquela biografia do Elon Musk, que eu li já tem acho que uns três anos. Biografia, se eu não me engano, acho que é de 2012, 2014. Até eu li uma atualização mais recente. E conta a história do Elon Musk, desde a Zip2, passando pela Paypal. Aí tem lá Tesla, SpaceX, SolarCity e tudo mais. E lá ele fala, até aparece um trecho lá comentando sobre o Henrique Fisker, que o Elon contratou, pagou uma grana. O Henrique fez alguns designs, mas não agradou o Elon. Não só visualmente, mas eu lembro que o Elon queria um carro que levasse, se eu não estiver enganado, era sete pessoas. Que é ele, a esposa, os quatro filhos, mas o babá. Acho que é isso. E o Henrique falou, cara, você quer uma pegada, um carro futurista, que era a ideia que eles queriam, né? Não dá pra fazer isso, né? E outra coisa que o Henrique queria, ele falava assim, cara, bateria, você é louco, né? Tem que ser carro híbrido, bateria é muito cedo e tal. Bom, resultado, acabaram não se entendendo, o Elon colocou ele pra fora, né? Aí, nesse meio tempo, foi criado a Fisker Automotive, né? Por Henrique Fisker. Aí tem algumas coisas que venham aí, porque até tempo depois ele foi processado pela Tesla por roubo de tecnologia, né? Porque o Elon até ouviu alguma coisa assim, ele diz alguma coisa no livro também. O Henrique, ele não tem tecnologia, ele é só um designer, ele não tem tecnologia pra desenvolver esse tipo de coisa, que muita coisa ele roubou da Tesla, né? E até, tipo aquele negócio de concorrência desleal, sabe? O cara copia de outro e joga dentro da empresa, de uma concorrente, né? Até eles falavam que ele não tinha grana, né? Então ficou muito esquisito essa história. Até hoje é meio estranho, mas o pessoal acabou, o processo até acabou... Soltaram, né? Desistiram do processo e cada um seguiu a sua vida. A questão que é a seguinte, o Henrique Fisker, a visão, por que ele queria criar o próprio carro, né? Ele via carros híbridos na época, como, por exemplo, Prius, né? E ele via celebridades com esses carros, tipo o Leonardo DiCaprio. E ele falou, cara, um cara desse, famoso, tal, popular, com os carros feios desse, ele queria criar um... Tipo um lifestyle, que o design do Fisker tinha que ser um negócio revolucionário, fora colocar tecnologia, né? Então foi essa ideia dele, criação do carro. O problema é que, assim, um designer não necessariamente conhece sobre mecânica, administração, estrutura de uma empresa ou do carro, tal. E, por conta disso, foi uma aventura, né? Uma aranheira de primeira viagem, como eles falam, né, o Henrique Fisker. Cara, aí é que tá o problema, né? Aí, assim, lançou aquele modelo Fisker, o Karma, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Até o próprio Leonardo DiCaprio depois teve, teve outras celebridades. Se tiveram, até apareceu naquele seriado Two and a Half Men, né? Que o Ashton Kutcher, né? O personagem dele tinha um Fisker Karma. Inclusive, a gente tem uma unidade dele perdida aqui no Brasil, viu algumas vezes. Faz tempo que eu não vejo ele aqui de São Paulo. Bom, lançou. O problema é que é um dos carros que tem muito... Dos mais problemas de carros que teve problema na história, assim, sabe? Tudo que você imagina. A única coisa que não deu problema foi no design. Carro, assim, ele usava aquele motor 2.0 Turbo Ecotec da Chevrolet, né? Mais duas baterias, que eu me lembre, né? Cara, deu problema nas baterias, deu problema no motor, deu problema no dianteiro, traseiro. O carro pegava fogo, o interior tinha problemas de construção. Deu tudo que é problema no carro. E por conta disso, a empresa é obrigada a oferecer recalls, né? Pra tentar... Recalls e ações de campo, né? Pra tentar amenizar isso. Óbvio, obrigação, por lei, né? Só que nisso a empresa começou a decair, né? Até uma catástrofe mesmo. Acho que foi em 2000... Isso tudo que aconteceu desde a criação até o início da física foi em 2007, né? Até a questão da Tesla. Lá em 2012, teve um furacão famoso, aquele tal do Sandy, né? Que ele... Puta, né? Puta, o cara, na infelicidade, destruiu centenas também de unidades do Fisker Karma, né? Foi mais de 200 carros. Cara, destruiu a empresa, sabe? Assim, a gente tem histórias disso, tipo a Koenigsegg também, né? A Koenigsegg, em um certo momento, pegou fogo na fábrica, destruiu parte da produção. Sorte que o Christian, tipo, o cara tem dinheiro infinito, então ele conseguiu reconstruir, né? Só que a Fisker não. Tempo depois, o Henrique Fisker acabou saindo da... Da Fisker mesmo, né? Ele fala que foi por desentendimentos com a administração da empresa. Algumas coisas que ele não concordava, tal. Logo em seguida, acho que isso foi em 2013, logo em seguida a empresa acabou falindo, né? Quando ela faliu, foi muita coisa pra leilão, né? Ela acabou se dividindo em duas, né? Porque uma empresa chinesa, acho que se não me engano, Wax Young, acabou comprando um projeto do Karma, do carro, né? E o projeto e tudo mais, algumas unidades, e decidiu mudar o nome da empresa, né? De Fisker, com o modelo Karma. A empresa passou a se chamar Karma e relançaram, porque comprou o projeto, e melhoraram ele e chamaram de Revero, né? Acho que eu nunca falei dele aqui. Eventualmente eu vou falar dessa empresa Karma, essa empresa chinesa, né? Ela lançou até mais alguns conceitos, aí eu não sei como é que tá, vou dar uma pesquisada pra ver como é que tá essa empresa, né? Até legal, eu vi alguma coisa sobre o Revero, tudo que tá de errado, a empresa lá chinesa que administrou, tudo que tá errado no Karma, no Fisker Karma, antigo Fisker Karma, agora Karma Revero, eles arrumaram. Até o pessoal fala lá, não, assim, design é perfeito, era uma coisa que funcionava, né? No Fisker. De resto, a gente mudou muita coisa, mas a gente nem tocou no design, porque a gente achou o design perfeito, né? E o outro lado é que o Henrique, ele acabou, num leilão, né? Acabou ficando com o nome Fisker e o logo. Aí ele decidiu, tempo depois, foi em 2016, criar com a esposa a Fisker INC, que é essa empresa que lançou esse SUV agora, né? Então, é estranho, né? Porque, pensa um cara, foi acusado de roubo de tecnologia, não tinha dinheiro, o cara construiu os carros, muitos problemas, o cara não tinha know-how na época, né? Como fazer os carros. Aí ele agora cria essa, aí eu ficaria mesmo assim, se tivesse condição de comprar o carro. Falei, então, beleza, eu posso até ter, mas eu não vou ser um dos primeiros desesperados a entrar na fila desse carro aqui, né? Deixa aí, se o carro for bom mesmo, o que estão falando e tá indo bem, beleza, a gente pensa mais na frente, né? Até é engraçado que esse carro é totalmente elétrico. O que ele relutou no início, é que até não criticando tanto ele, ele falava que na época não tinha tecnologia pra isso, era muito cedo, mas quem está à frente ao tempo, uma hora abriu um gap, aí você vê que hoje a Tesla é a empresa mais valiosa do mundo, pelo menos no ramo automotivo, pode juntar grupo Volkswagen, Gelli, GM, que não chegar aos pés da Tesla, né? Bom, aí ele criou esse carro agora, né? Aí tá aquela questão de desconfiança, como eu falei, né? Mas vamos ver como é que faz. Então, esse carro que eles estão chamando de Ocean, esse é até simpático até o carro, né? Foi apresentado agora no Salão de Los Angeles. Estão olhando assim, ele parece até um Lucid Gravity, né? A Lucid Air, que é aquele sedã lá, né? Eles vão lançar a versão Gravity, que é o SUV, né? Vamos ver em breve aí. Bom, a motorização desse Ocean, você tem duas opções, né? Você tem a de um motor e a de dois motores, tá? O alcance de 402 a 564 km, depende da versão e do tipo de bateria. E esse tipo de bateria, a primeira vez que eu vejo uma opção numa empresa. As versões One, sendo top, Extreme, Ultra e Sport, sendo a de entrada. Dois tipos de bateria, como eu falei, né? Então, a primeira é a clássica que a gente conhece, que é as células de bateria de íon de lítio, né? E você tem a segunda opção, que é cobalto, níquel e manganês, né? Que é nas versões Ultra e Extreme. Na versão Sport, que é de entrada, o carro vai ter 278 cavalos, 0 a 100 em 7 segundos. Na versão Ultra, que é intermediária, terá 540 cavalos, 0 a 100 em 4 segundos. E o Topo, né? Que é Extreme e é One. Terão 550 cavalos, 0 a 100 em 3.7, né? Ele fala que nessa faixa de preço, nenhum carro tem torque vectoring. Até fiquei pensando, acho que o Tesla não tem, não tem mesmo. Até um dia antes desse que eu estou gravando, ontem, pra mim aqui, eu tive a primeira oportunidade de andar num Tesla. Acabei dirigindo o Model 3 Performance, né? O Topo do Model 3. Cara, adorei o carro, apaixonei mesmo assim, tá? Dos carros elétricos que eu andei hoje, desde Zoe, E-Tron, Taycan, Taycan só andei do lado. Que mais que eu andei? E três, andei mais carro, agora não tá vindo na minha cabeça. Mas, ou mesmo os híbridos mesmo, cara, o Tesla é o melhor de todos, na minha opinião. É assim, não é ser fanboy de nada, eu gosto da marca, acho que tem algumas cagadas, mas eu acho que o hatch, pra mim, e do jeito que foi montado ali o Model 3, na minha opinião, é o carro assim, que cai como luva pra mim, né? O Taycan, eu andei do passageiro, é da hora, mas assim, quando você vê as empresas comparando, ah, concorrente do Taycan, concorrente do Tesla, tudo é concorrente do Tesla, né? Até falam que esse é concorrente do Model Y. Cara, não é, não é, não é. As empresas estão... Você olha o Taycan, cara, é tipo um Panamera, sabe? Então, a Panamera até, eu acho que é até um pouquinho mais top de acabamento. Então, não dá, que o pessoal quer comparar com aquele negócio, quem tá na frente, os caras querem comparar o tempo todo, né? De celulares a Apple, tá na frente, então você pode lançar um celular peba, bosta, que vão comparar com o iPhone 13, né? É tipo isso, né? Então, entrar no carro, sabe a impressão que eu tive? Eu vou gravar um vídeo do Amigos por Carro Sobre ainda, em breve, tá? Mas a impressão é que parece um Uno. Um Uno, assim, um Uno, um Gol, um carro popular, tá? Com alguns detalhes, até com materiais nobres. Ali do lado, eu não sei se era cor, ou se era suede, ou se era alcântara. Eu acho que era suede. Aí tem a madeira, eu acho do caralho, sabe? É simples, não tem aquelas firulas da classe S que tem tanto botão que metade você não sabe pra que que serve, sabe? Você até consegue interpretar, você vai, nossa, mas pra que tanto botão? E eu achei o Tesla tudo no tablet, tipo, fantástico, né? Aquele negócio, segue, seja referência, a galera toda copia que tá atrás, né? E eu gostei, cara. Até uma coisa, eu vou falar eventualmente sobre, né? No teste mesmo, e aqui comentar alguma coisa. A posição mesmo do Model 3, você fica sentado, cara, assim. Tão baixa quanto você tá numa Ferrari, tipo, numa 458. Você fica hiperbaixa. E isso me surpreendeu bastante, sabe? No sentido geral, eu nem dei muito por desistir. Eu não vi que a gente não gosta, né? Dos design da Tesla, principalmente o Model 3. Eu entendo, mas eu não ligo. Eu não faço a menor questão, porque o carro é muito mais que isso, sabe? Tem coisas assim, que nem o que eu comentei do último briefing da Daytona SP3. Eu vou deixar até um card aqui em cima dele, você não viu. Cara, tem certos carros que você não tem que ficar falando. Tipo, assim, ah, eu não gostei. Tudo bem se eu não gostar, mas assim, eu teria fácil aquele carro. Eu teria fácil Tesla, entendeu? Então, são carros, acho que é assim, né? Então, ele fala que nessa... Ele até cita várias vezes, ah, nesse carro, nessa faixa não tem nenhum igual. É óbvio que eles tentam sempre mirar a Tesla. Um deles é o Torque Vector, né? Eu preciso dar uma olhada, né? O Torque Vector eu sei que tem... Acho que o Taycan tem e aquele Rimac eu sei que tem também, né? Mas vamos ver alguma coisa. Sobre o painel solar, né? Eles chamam até de Solar Sky. É o maior do mundo em um carro. Ele promete até adicionar aí 3.238 km de alcance por ano em um país tropical como o nosso. Ou uma média de 2.414 km em condições não tão favoráveis, tá? É que o painel solar, tanto o Fisker Karma, que agora seria Karma Revero, né? Ele tem um painel solar. Até a unidade que teve aqui no TAC no Brasil, eu cheguei a olhar o painel, né? Eu tinha lido algumas coisas sobre que o pessoal falou, se trincar aquele painel, joga fora o carro, que não serve para mais nada. Por mais que seja híbrido, isso que não serve, que o custo é altíssimo para repor, porque é montado na estrutura do carro, isso que é absurdo, assim. Então é PT, que é o preço do carro, né? Então você imagina, Deus me livre, não desejo para ninguém, mas se capotar o carro, der um avanço dentro de trincar o negócio, joga fora, né? Então tem o seu problema de alto custo dentro do carro, né? E eu acho uma ideia boa a questão do painel solar. Eu sei que eles estão desenvolvendo, a própria Tesla tem, a SolarCity, né? Os painéis solares mesmo. Eu admiro não ter visto nos Teslas, talvez que seja muito dinheiro, tá, pô? Até que esse carro não é mais barato do que eu imaginava, né? Mas eu acho a ideia boa. A gente está desenvolvendo o painel solar, desenvolvendo a tecnologia das células fotovoltaicas, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, tipo, é legal. Eu fiquei surpreso por não ter na Tesla ainda, já que eles desenvolvem o painel solar, mas talvez seja a questão de custo de produção para diminuir o menos possível, né? Até ele fala que é o maior teto solar em um painel solar, né? Num carro de rua. Cara, não tem tanto carro, né, com painel solar assim. Eu nem lembro, pra falar a verdade. O que eu lembro são aqueles menores, tipo, o teto solar mesmo, né? Aqueles assim, tipo, que tinha no A8, que é mais para a questão do ar-condicionado mesmo do carro, né? Poucos carros tem isso. Acho que o A6 tinha um A7, acho que tem também. Mas assim, acho que só o Karma mesmo, né? Agora o Revero. Esse carro vai ter três modos de condução, tá? Earth, Fun e Hyper. Seria Terra, Diversão e Hiper, vai. Vai ter um modo chamado Califórnia, que abre todos os vídeos, incluindo o do Vigia. E o, acho que o mais interessante, assim, uma das coisas que a gente está querendo ver é esse opcional da tela rotativa aí, de 17.1 polegadas, né? Até fiquei pensando, eu falei, Caramba, ninguém tinha entrado a Tesla. Pelo menos a Tesla. E eu já tinha pensado, eu falei, Cara, os caras tinham que meter um motorzinho para virar lá. Até tinha comentado com alguém isso. E estou vendo que vai aparecer aí, né? Então você pode deixar tanto o tablet deitado, quanto de pé, né? Através de uma função. Ótimo. Esse, o Model 3 que eu andei, ele tem, alguns Tesla tem de pé, né? A maioria dos casos acho que tem de pé, o Model 3 ele tem deitado. Eu prefiro deitado. E eu entendo que de pé, olha aí, celular filmado de pé, bom, é só para Instagram agora, TikTok, né? Mas, é, a melhor coisa é deitar, né? Você tem muito landscape mesmo, é bem melhor, né? A posição. Então, mas é legal saber se tem a função, que é mais prático, né? O de pé, assim, que você tem a função de ponta a ponta, você não precisa esticar, assim. É bem feito. É bem feito, assim, esse negócio de virar, né? Ela em breve aparece nas outras montadoras aí também, né? Então, é isso. Então, vamos ver como é que vai ser a questão do Henrique aqui com esse carro. Eu achei bonito, simpático, assim. Eu acho que talvez é o SUVzinho elétrico mais bonito de todos até agora, pelo momento. Vamos ver o Gravity aí da Lucid, né? Até algumas coisas a mais, assim, eles falam que o carro vai ter materiais recicláveis, né? Os carpetes são feitos de redes de peixes encontradas no mar, tipo de pescador, né? E os bancos são feitos de camisetas recicláveis. Olha só, entrega final de 2022. Depósito de 250 dólares. Esse carro vai ser fabricado na Áustria, tá? Porque o... Na época que era o Fisker Karma, era fabricado na Finlândia, tipo. Aí depois, a empresa chinesa que comprou, voltou lá pra... Foi lá pra Califórnia, sul da Califórnia, né? Então, você vê como é que são as coisas, né? Mas que o americano lá funciona melhor. Recebeu 16 mil reservas. Concorrentes falando Model Y, né? E é isso aí, tá? Eu vou entrar um pouquinho no site da Fisker Pra gente ver o que que tem de opção, o que que o pessoal fala aqui, tá? Então, no site da Fisker, aqui Fisker é em IMC agora, né? É, ele só tá com Ocean, né? Vai ter outros modelos e mandou alguns conceitos, mas... Vamos lá configurar Ocean. Fisker, 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 tá? Olha ele aqui. Isso é o... Ah, não, tá. Isso é o interior. Great White. Essas cores parece que não dá pra pedir mais, né? Que estão assim. Eu não sei se atingiu o topo de produção, a edição limitada, sei lá. Cara, é bonitinho, né? O carro simpático. Gostei mesmo, assim. Acho que seria uma cor mais... Eu acho ele mais bonito que o Karma mesmo, né? Agora, como eu te falei, já não faz mais... Olha aqui as versões, né? One-aloud Edition, Extreme, Sporting... Então, aqui... Da entrada ao topo aqui, né? Rodas... Olha o design das rodas. Olha o que vocês gostam. Nossa, isso aqui parece Maybach. É muito feio essa. Essa é ok. Tá, né? Né? Tipo isso. Ah, só tem interior branco. Putz. Olha lá o tablet, ó. Eu podia deixar dar mais um, né? Então, tablet, através de um botão ele vira, né? Um volante esquisito. Tá vendo? Painel limpo. Eu acho animal isso. O painel, pra mim, tem que ser limpo, assim. Não tem muita firula, não. Senão fica feio. Por isso que eu falei aqui, nada contra o Taikan. O Taikan é um puta carro. Mas sabe quando você fala, cara, pra mim, menos é mais, sabe? Vem com firula que é pior, encarece muito o carro, sabe? Até no próprio Model 3, eu falei... Os botões, né? Eu vou montar isso no Amigos Pro Carro. Mas de abrir e estravar a porta, é tudo elétrico. Não precisava, cara. Faz no normal aquele que você abre mesmo a maçaneta, sabe? Sei lá. Mas eu acho que é isso. Eu achei que tinha mais coisa. Launch Edition. Deixa eu ver aqui, Sport. Sport é mais conservadora, né? Tem outras cores, não. Isso é de entrada. Deixa eu ver. As rodas são essas daqui mesmo. Aqui, o que é? Só pra mudar. Colocar um terreno, alguma coisa, né? Então, vamos lá. O primeiro de entrada, só pra ver, custa 37 mil dólares, né? O topo, 69. Eu acho que é isso. O que é que é esse Gear? Biscuita Edition. Ah, é uma história, uma lojinha, né? Cara, os caras nem lançaram o carro, já estão criando uma lojinha Lifestyle. Dynamic Drive Electric. All Electric. É bonitinho, safado. Eu já dei uma olhada em materiais que eu falei lá, né? Não, acho que é isso aí. Park my car, Parking Technology. Às vezes algumas tecnologias acabam não falando assim, tipo, estacionar sozinho. Isso já existe, não é demais, né? Deve ser o de dirigir sozinho, né? Você vai no banco, vai no second row, can relax, and special comfort, and control environment, camin' room. Ah, você pode controlar o carro através do banco de trás, né? Olha lá o tablet. Acho que é isso aí, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui visualmente. Tudo igual. Ah, aqui mostra as diferenças, vai? Então, alcance da bateria. A bateria, né? Hyper range, hyper range. Esse Turing range. Então, é engraçado que ele só tem dois tipos. Os dois tipos, aquelas baterias de manganês e tal, tá só no Xtreme e no Ultra. Aí ele fala, tô em range. Motor único, tração dianteira, duplo motor nos outros aqui, tração integral, né? Here disconnect smart, dá pra você desligar o... Here disconnect smart traction. Dá pra desligar o eixo traseiro? Acho que é isso. Ó, o canceling 50 milhas, eu falei lá, nossa, os modos de condução, né? PDF. Acho que é isso, é um leasing aqui que você faz, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo. Valeu! Tchau. Tchau.